Música 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 O que vai terminar? O que vai terminar? Crazy Navia Isso vai acabar Me desculpa, eu vou dar Você quer que eu te come Você quer me mudar O que vai terminar? O que vai terminar? Crazy Navia Vivendo em hotéis Exerci para perigir Haudo liberto Droga às vezes sei quem sou Você odeia quem sou Mas eu não sei o teu próprio Sei que gosta do jeito que eu te toco Fecha o olho enquanto o seu pescoço eu aberto Vivo no mundo deserto Rapidei que vou ser pronto Tchau 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 Tchau